Já podeis da pátria, filhos, Ver contente a mãe gentil. Já vaiou a liberdade No horizonte do Brasil. Já vaiou a liberdade Já vaiou a liberdade No horizonte do Brasil. Grava gente brasileira Hoje vai, temos servido. Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Os bilhões que nos ponchavam Da perpilhas do Tordinho Ouvimão mais poderosa São poderes no Brasil Ouvimão mais poderosa Ouvimão mais poderosa São poderes no Brasil Brava gente brasileira Hoje vai, temos servido Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Não tem mais líquias falanges Que apresentam vossos tios Vossos pedos Vossos braços Vossos braços São muralhas Que apresentam vossos tios Que apresentam vossos tios Que apresentam vossos tios Vossos braços Já do mar Com o varonil Do universo Entre as nações Esplandece A do Brasil Do universo Entre as nações Do universo Entre as nações Esplandece A do Brasil Ouvimão mais poderosa Brava gente brasileira Hoje vai, temos servido Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Ouvimão mais poderosa 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 Obrigado.